Meu nome é Luciana Godói, artista plástica, e fui chamada pela unidade cairosa em Guaianazes para fazer uma pintura. E quando eu vim fazer a visita, eu percebi que era muito pouco a minha arte para uma comunidade tão carente. E resolvi convidar mais sete artistas. Comecei a pensar que o caminho da escola poderia ser todo grafitado, todo embelezado. O contato com a arte aqui é bem limitado, então eu falei, meu, preciso trazer arte para esse lugar. Então nós fomos buscar esses muros, a autorização dessas pessoas. A comunidade abraçou, os artistas vêm, interagem. E a ideia agora é fazer a harmonização desses painéis. Uma festa dessas artes integradas. A referência que a gente tem hoje na periferia é problemas sociais, tráfico. E aqui a gente começou a ter uma outra referência, que é a arte. É só o começo do projeto, tem muito ainda a se fazer. Para a gente continuar, a gente precisa de patrocínio. Por favor, venham. E é isso.